E aí pessoal, tô aqui de novo no Magic Rampage E hoje eu vou estar dando continuação aqui a série Segundo episódio aqui, então bora lá Tá entrando aqui, no level, bora lá Começou, tem um zumbizinho aqui já Nossa, nossa ué, o que aconteceu? Morreu sozinho aí zumbi? Parece que o zumbi faleceu aí Nossa, errei feio aqui Poção, muito bom Não sei se o som tá baixo demais Acho que não, porque o do último vídeo ficou, ó, destourado Pronto Isso Área secreta descoberta, pronto Mais um Red Shotterson, eu acho Nossa, ele me mordeu Caramba Feche de HP, pronto Deixar essa moeda aqui mesmo Ah, caramba, agora fechou a porta, né Pronto Quebrar esses baúzinhos aqui Deixa eu atacar isso aqui Não posso deixar ele, pronto É Obrigado pela ajuda Ah, não bom de nada aí Consegui aqui uma conquista Bom, deixa eu subir ali em cima Deixa eu fazer aqui Deixa eu ver qual é a arma mais forte Olha Essa aqui aumenta a armadura Ela Diminui a armadura em 15% Aumenta o pulo em 2% E a velocidade em 8% E esse? Aumenta a armadura em 35% Não, não, não quero trocar não Isso aqui Ah, diminui o pulo Mas aumenta a armadura Eu acho que eu vou deixar isso aqui equipado mesmo Vou vender isso daqui Porque depois vai ter coisas melhores na loja Então Melhor vender isso aqui Eu acho que eu vou deixar esse Se trazer Essa túnica da natureza Porque talvez Depois eu possa Precisar dela Então bora lá Bom, mais uma área secreta aqui Consegui outra arma Deixa eu ver Essa aqui vende Bom Deixa eu voltar Tem uma edinha aqui Pronto, peguei Carinha sumiu dali E as humedas Elas indicam Ou onde você tem que ir Ou onde tem áreas secretas Tipo Essa que tava indicando aqui em cima E ora Tem uma área secreta aqui Bom Deixa eu matar esse zumbizinho E galera Ativem aí o sininho Pra vocês não perderem mais nenhum Mais nenhum vídeo aqui do canal Porque as vezes o youtube buga E não notifica vocês E É isso Bora lá Nossa Aqui tem que tomar cuidado Caramba Pronto Eita 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 Ah Merda Aí vou queimar de novo Quase Pronto Uh Mais uma área secreta Acho que já foi todas as áreas secretas Foram três Até agora Headshot Nossa Headshot Pronto Headshot Na cara do zumbi aqui De novo Pronto Mire na cabeça para dano crítico Já sabia disso Deixa eu tentar de novo aqui Isso Muito bom Deixa eu ver se tem nada aqui Aqui também Ué Outra área secreta Caramba Esse mapa tem bastante área secreta Ou uma de 36 Muito bom Deixa eu vender isso daqui Olha Só que isso aqui aumenta a força com espada bastante E esse Eu acho que nem tanto Esse aqui aumenta Mas Acho que eu vou vender Tem que olhar bem isso daqui Só que como é o começo aqui Eu nem vou me importar tanto Quando for depois Se depois tiver Um pouco mais difícil Nossa Eu esqueci de De invocar a aranha Essa aqui é a habilidade do Druida Bora lá Tô carregando aqui Desbloqueei aqui o level 3 E a loja já tá disponível aqui A gente tá entrando Bora lá então Vamos ver o que tem de bom aqui Tem algo que eu tenho de vender? Não Tem só essa túnica Bom Acho que eu vou vender essa túnica também Caso eu precise Eu compro outro aqui na loja Bom Deixa eu ver 11 Aqui outro é 13 Esse aqui é 22 Deixa eu ver Esse aqui é 13 Esse aqui é bom Dá pra mim comprar Tem que ver uma boa Não Esse aqui não dá pra mim comprar 7 mil Esse aqui também não dá Não dá 18 Esse aqui é bom É 42 mil Bom Mas É Não tem nada que Eu posso comprar agora Mas bom Deixa eu continuar aqui Bora aqui pra level 3 Uh Tem uma coisa no menu Sala de prêmios Aqui é a sala das conquistas Assim que você Consegue aí Que você faz uma conquista Você Vai vir aqui pra receber Ou moeda Ou alguma coisa assim Aqui ó Salvei aquele cara A conquista que eu tinha Feito nesse No level 2 Aqui Então bora lá pro level 3 Agora Agora sim tem coisa na loja Um 4 mil Mais ouro Depois eu vou assistir aqui Bora lá então Começou O que que foi aquilo Se ele tem Ah não Pensava que tinha uma área secreta aqui Deixa eu ver o que que é isso daqui É Não tem nada Verifique seu inventário Para equipamentos melhores Eu já sabia disso Um Outra área secreta Descoberto aqui Pronto Aqui não tem nada Eu acho Realmente não tem nada Bora lá Continuar Bom Para abrir esse baú aqui Eu vou precisar de uma chave Tinha lá na loja Para comprar Só que Não sei se eu compro agora Nessa próxima partida Não sei Nossa Tô tentando quebrar Esse aqui Não consigo Vou empurrar lá de cima Merda Merda Ah Que acertado Caramba Merda Nossa Eu vou morrer Pouquinho sem Bom Não precisa entrar aqui No inventário Para curar Mas eu prefiro Entrar aqui Porque aqui no Aqui em cima Cura só o básico E eu prefiro curar Logo a vida inteira Deixa eu ver Se eu estou fazendo isso aqui Errado Porque Sempre fiz isso Quando eu joguei Tipo Itens que fossem Inferiores ao que eu tenho E tem esse tipo Armas que não fossem Tão fortes Quanto a Quanta que eu estou Usando Eu sempre vendo Nem leio nada Só vejo O ataque E vendo Mesmo Headshot Uh Ah não Pensava que seria Ali outro headshot Uh Pronto Hum Aqui É Vou ter que dar a volta aqui Vou ter que usar a túnica Oh não Nem precisei Ah Mas me queimei Caramba Deixa eu quebrar Isso daqui Eita Eu tenho que esperar Eu preciso Eu não vejo Eu usava Tudo Para a túnica Aqui Para você De acordo com a túnica Que você está usando Tipo Essa aqui é do fogo Eu não levo dano Aqui Porque é a túnica Do fogo Se fosse Tipo a túnica Que eu já vendi A túnica da natureza Eu ia levar dano Porque a túnica da Lampage É outra coisa Que vocês vão ver Mais em futuro Do jogo Se você não viu O primeiro vídeo Que eu fiz De magic rampage Vê lá Está bem legal Pelo menos Eu acho que está legal E é isso Bom Aqui parece que eu vou ter que Subir aqui É Eu vou ter que subir aqui Na verdade Mas Isso Não dá para me pular Aqui do outro lado Pensava que dava Eu vou empurrar Essa caixa para lá Aqui Para cair aqui em cima Pronto Nossa Eu pensava que eu tinha Destruído esse zumbi Pronto Agora eu destruí Bora lá Quebrou aqui Pronto E olha o que eu gosto Desse jogo São Essas coisas aqui Tipo Esses mini puzzles Do jogo mesmo Que você tem que Pensar para fazer As coisas Tipo Se você é novo No jogo Porque eu já zerei Então eu já sei O que tem que fazer aqui E é bem legal Isso daqui Só Esse jeito Do jogo Mas bom Deixa eu ver isso aqui Vou ver Estou com 5 mil já De dinheiro Aquela arma Era 40 mil Então Não vai dar para me comprar Ela agora Bom Toma cuidado Para não cair aqui Mais um diamante Zinho Nossa Não consigo subir Consegui agora Isso Tem que sempre Ficar olhando aqui Em cima Aqui Para ver se tem Área secreta Nossa Não Não Consegui Pronto O que eu ganhei aqui Vida Eu tenho 6 6 poções de vida Bom E aqui É um pouco Difícil Olha Ah Foi de primeira Pronto Consegui os 3 diamantes Completei aqui Nossa Esqueci de novo De invocar Aranha Caramba Mas bom Nesse próximo Aqui eu vou invocar Logo Ou fase bônus Vamos invocar ela aqui Agora Ah Não consigo sacar a arma E Isso daqui É uma coisa também Bem legal Dos puzzles Que tipo Você tem que Pensar para destruir Aqui as coisas E também Também para Fugir aqui Dos zumbis Porque Aqui não dá para mim Usar a arma E bom É bem difícil Passar aqui E eu quero pegar Todas essas moedas Nossa Mas eu acho que Eu ainda tenho Vida aqui Não Não posso usar Também O inventário Mas bom Não vou vir aqui Agora Vou quebrar aqui Tem que tomar cuidado Para eles não cair Para o lado de lá Pronto Empurro aqui Eles para cá Isso Ganhei aqui Mais dinheiro E enquanto eu Empurro os equipos Nada dá para mim Ué Eu não consigo Quebrar essa parede Nunca soube Como quebrar essa parede A única coisa Desse jogo Que realmente Para mim É um mistério Como quebrar essa parede Aqui Eu acho que uma vez Eu já quebrei Só que Eu não lembro como foi Eu acho que eu taquei O vaso aqui Não sei Bom Deixa eu tentar aqui Ir pulando Uou Uou Não recebi ataques ainda Quase Nossa Foi só falar também Uou Tem mais moedas Aqui em cima Tem diamantezinhos aqui E Nossa Nossa ele ta subindo aqui E ali tinha um Botão Ali Não sei se eu volto Cadê o botão Eu tinha visto Aqui em cima Ah aqui Então que ativa Não O que que eu ia ativar aqui Não tem nada para ativar aqui Mas bom Olha Consegui ativar Mas o que eu ativei Isso eu não sei O que eu ativei ali Ah Então é assim que Nossa velho Não Galera Eu juro Mano Eu juro para vocês Que eu nunca Eu nunca tinha consegui Olha ó Nunca tinha conseguido Fazer isso Velho Então Era só ali E mano Vocês viram Que eu nunca consegui Porque até apareceu A conquista ali E faz muito tempo Que eu jogo esse jogo Inclusive eu já zerei E eu nunca consegui Consegui fazer isso Velho Mas que bom Que em vídeo Eu consegui né Mas bom Muito estranho Eu sei lá Sei lá Nunca ter visto Esse bagulho aqui Mas bom Uh Passei ali Perfect Pronto Coletei 800 Em 97 de ouro Uh Uh Foi direto para a loja aqui Deixa eu ver Se tem alguma coisa Para vender Tem Uh Ih Parece que Equipo Automaticamente Isso Não Que que é isso Eu tenho que ver Qual é o melhor Aumenta a armadura Em 35% Isso Nossa Ele tirou 35% Da armadura Mas É 19 Vou vender Porque tipo Não adianta Ter muito ataque Ter pouca Defesa Mas bom Dá para mim Comprar isso É 22 Deixa eu ver Outra coisa Para mim comprar Aqui também Era muito boa 16 Acho que esse Que é o melhor Ah não É Esse aqui Não dá para mim Comprar Mas bom Eu acho Que eu vou Comprar esse daqui Pronto Vou vender Esse daqui Bora lá Nível 4 Desbloqueado Bom Eu vou jogar Aqui Mais uma vez Bora lá Bora lá Pronto Começar vindo aqui Atrás Olha aquela Menininha ali Do começo Ela está aqui Já Oi Olá É Ela está falando Que o feiticeiro Está chegando Na sala do rei Então Bora lá Bora lá Cansar o feiticeiro Mas Tem que também Cuidar dela Para não morrer Também Eu acho Não sei Eu acho Que essa é a única NPC Que não morre Aqui no jogo Não sei Eu não lembro Direito Ela vai querer Matar ele sozinho Ali Mas Não que ela não consiga Mas Melhor Ajudar Aqui Tem que matar Todos Logo Que estão Aqui embaixo Tem que matar Agora Eu vou tentar Derrubar Aqui em cima Talvez Esse incidente Tem algo A ver Com aquela Coisa De portais Em que o rei Estava trabalhando É É bem legal Os NPCs Conversam Não conversam Né Mas Tipo Eles falam Com você Assim Durante o jogo Isso é bem legal Aqui no jogo Uou Área secreta Descoberta Recebi uma Kunai Aqui Uou Armadura Uma Armadura Que eu tenho Aqui E Essas coisas Aqui Eu não vou usar E cada item Tem Cada item Tem Seu Atributo Tipo Alguns são de vento Alguns são da natureza Como vocês puderam ver Do fogo Da luz Escuridão É Tem várias Coisas Agora vai Praticamente aquele zumbi Vai cair ali Sabia Uou Tem alguma coisa aqui Não tem nada Ela ia matar ele ali Eu acho Matou Dropou uma vida aqui Muito bom Nossa Errei feio ali Tá me mordendo Esse zumbi Caramba Uou O que eu tô fazendo aqui Ah Agora eu vou Convocar a aranha aqui Precisa estar com Tudo ali cheio Nossa Eu não consigo Cadê minha arma Ó Oxi Por que eu não tô conseguindo convocar Ué Será que Será que eu não posso invocar ainda Tem que tá Deixa eu ver Eu vou Vupar toda a vida aqui Não tô entendendo Por que eu não consigo Convocar ela Ó Eu tô conseguindo Atacar Ué Não entendo Por que eu não tô conseguindo Convocar ela Mas bom Uou Ali em cima Tem alguma coisa Eu acho que é desse lado Que vê Ué Ou eu já vim aqui Não sei Não tô lembrando direito Mas eu vou olhar Aqui de novo Bora lá É Nossa Não tinha vindo aqui ainda Então Ganhar uma coisa aqui Esses aqui Do começo Não adianta Pegar Porque Praticamente Os da loja Vão ser melhores Bora lá Bom Sai daqui Zumbi Deixa eu ver Se agora eu consigo invocar Ainda não consigo invocar Mas bom Continuar aqui Uou Por que os soldados Nos atacam Não sei Ué O que Não Ué Nossa Caiu ali embaixo E morreu Continue sem mim Beleza Falou Ninho de aranhas Parece que ela faleceu ali Mas bom Continuar aqui Pronto Será que vai ter fase bônus Não sei Acho que deve ter Ou não É Não teve fase bônus não Deixa eu vir aqui na loja Deixa eu vender Isso Pronto Não dá pra mim comprar nada Aqui tá a chave É 2.500 Eu não vou comprar E esse mais ouro aqui Aqui tem que assistir um anúncio Pra ganhar 800 moedas Mas não vou assistir agora não Bom Deixa eu voltar aqui É Mas bom É isso galera Vou ficando por aqui Se você é novo no canal Se inscreve Se você curtiu esse vídeo Deixe seu like E compartilhe aí Pros seus amigos E não se esqueça aí De ativar o sininho Das notificações E é isso Até o próximo vídeo Falou